Um, dois, três... Lá vamos nós Nós, que nascemos do ovo Que vivemos na fazenda Que cantamos do cocó coral Nós, Lola, Lili, que saza Uma tripla sertaneja Levamos a vida a cantar E vamos nós Vamos junto com a Lili Que é um cavalo muito legal Leva a gente aonde é longe Traz o baixo do cocó coral Vamos junto com a Lili Que é um cavalo muito legal Leva a gente aonde é longe Traz o baixo do cocó coral E quem vem lá Quem vem lá Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Júlio Patas de cavalo Dança de galinha O Júlio chacoalhando E olha o cocó, 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 começando Tá na hora do cocó, ricó Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita, a bicharada no vocal Fazendo rock rural Cocó, ricó O Júlio na gaita, a bicharada no cocó coral Cocó, ricó Cocó, ricó Vai Lola Vai Lola Muito bom Meu querido paiol Meu querido paiol Meu querido paiol Meu querido paiol É onde eu moro Onde eu guardo as minhas coisas Onde a chuva não me alcança Nem o vento e nem o frio Onde eu durmo Onde eu relaxo A minha casa Onde eu me sinto bem Meu querido paiol Meu querido paiol Meu querido paiol Meu querido paiol É arejado Muito bem iluminado A vista é linda Tem primeiro andar Escada, segundo andar Tudo mundo organizado Caprichado Cada coisa em seu lugar Meu querido paiol 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 Meu querido pai, oh é onde eu moro, onde eu guardo as minhas coisas Onde a chuva não me alcança, nem o vento e nem o frio Onde eu durmo, onde eu relaxo A minha casa, onde eu me sinto bem Meu querido pai, oh é arejado, muito bem iluminado A vista é linda, tem primeiro andar, escada, segundo andar Tudo muito organizado, caprichado, cada coisa em seu lugar Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Meu querido Paião Um óculo, dois óculos, grudados em cima do nariz Um óculo, dois óculos, grudados em cima do nariz Quem diria que isso faria tanta gente feliz? Salve para lamas do sucesso, eu uso óculos, eu uso óculos Salve Jorge, seu vampiro, eu uso óculos escuros Pras minhas lágrimas esconder Salve Azaza, que vai nos levar pra viajar pelo tempo Na idade da pedra, quem enxergava mal, mal, mal Na hora de caçar, errava, na hora de correr, caia Na idade da pedra, quem enxergava mal, morria Mas o tempo passou e o homem inventou as lupas E viu letrinhas crescerem, lunetas E viu navios distantes, criou microscópios Viu vírus, viu células Criou telescópios, viu galáxias no espaço sideral Mas aqui na Terra, ainda tinha gente Que enxergava mal, 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 mal Doutor, me ajude, de perto tudo bem De longe fica tudo borrado Miopia, quem é que pia? Miopia, quem é que pia? Doutor, me ajude, de longe tudo bem De perto fica tudo borrado Hipermetropia, quem é que pia? Hipermetropia, quem é que pia? Óculos são como flores, mil tipos, mil cores Escuros, gatinhos, quadrados, fininhos Redondos, enormes Óculos de coração Óculos de aviador, de soldador, de nadador Um infinito sobre nosso nariz Quem diria que isso faria a gente tão feliz? Raios ultravioleta, não nos alcançarão Óculos escuros, nos protegerão Raios ultravioleta, não nos alcançarão Óculos escuros, nos protegerão Ê Zazão, tá enxergando bom? Nos dias quentes de verão A gente vai ao rio nadar E nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada Até cansa, o calor passa Mas dá uma fome Então nos dias quentes de verão A gente vai lá no mar E cata laranja, cata abacaxi E come, 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 come Até dizer, enche A fome passa Mas dá um calor E a gente volta lá pro rio Pra se refrescar Nos dias quentes de verão A gente vai ao rio nadar E nada, 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 e nada Até cansar, o calor passa, mas dá uma fome Então nos dias quentes de verão, a gente vai lá no pomar E cata laranja, cata abacaxi, e come, 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 come Até dizer, enchi, a fome passa, mas dá um calor E a gente volta lá pro rio pra se refrescar Parararararararara Parararararà Oh, oh Oh, 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 oh Pa, 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 para Era uma vez, dois irmãos O seu Joaquim e o seu Antônio Tudo que o Joaquim falava O seu Antônio falava o contrário É, não é, é aqui, é lá Em cima, embaixo, gostoso Ruim, espetacular Hum, chifrim Quando o Joaquim falava assim O seu Antônio falava não Quando o Joaquim falava assim O seu Antônio falava não Depressa, devagar, deitado De pé, o bem, o mal, a paz, a guerra, o medo Hum, seu antônimo parou Qual o contrário do medo? Qual o contrário do medo? Como se diz quando a gente sente que tem que se mexer Respirar bem fundo, enfrentar o perigo Enfrentar o perigo Coragem, coragem O contrário do medo Coragem, coragem A força que eu carrego comigo Coragem, coragem O contrário do medo Coragem, coragem A força que eu carrego comigo Era uma vez, dois irmãos O seu Joaquim e o seu Antônimo Tudo que o Joaquim falava O seu Antônimo falava o contrário É, não é, é aqui, é lá em cima, embaixo Gostoso, ruim, espetacular Hum, chim, chim Quando o Joaquim falava sim O seu Antônimo falava não Quando o Joaquim falava sim O seu Antônimo falava não De pé, devagar, deitado De pé, o bem, o mal, a paz, a guerra, o medo Hum, seu Antônimo parou Qual o contrário do medo Qual o contrário do medo Como se diz Quando a gente sente Que tem que se mexer E respirar bem fundo Enfrentar o perigo Enfrentar o perigo Coragem, coragem O contrário do medo Bom, 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 bom Coragem, coragem A força que eu carrego comigo Coragem, coragem Coragem, coragem A força que eu carrego comigo Tchau, oi, good boy, good boy Tchau, oi, good bye, good boy Tchau, oi, good bye, good boy Bomberomberom, bomberomberom Bomberomberom, bomberomberom Era uma vez, era uma vez Oh! Vamos passear em Lalalândia Vamos passear em Lalalândia Um lugar que a gente inventou Tchururu Vamos passear em Lalalândia Vamos passear em Lalalândia Um lugar que a gente inventou Lalalândia, em Lalalândia Vive uma rainha Uma rainha moderna Do século XXI Tchururu Tipo assim Tipo assim A rainha da Inglaterra Não usa coroa Tá sempre muito chique Até no piquenique Até no piquenique Ela usa roupa boa Boa Na torre do castelo da rainha Tem um grande relógio Que se chama Big Ben Na porta do castelo Dois guardas com chapéu de pelo preto Não falam com ninguém Mas a rainha é muito faladeira Passeia pelo reino Conversa com seu povo Ti-ti-ti-ti-ti-caca Ti-ti-ti-ti-ti-caca Olê-olê-olá Olê-olá-lá-lá Olê-olê-olá Olê-olá-lá-lá E quando chega a noite O castelo se ilumina Com as dançarinas Lola elétrica E a turma do loró-iró Olê-olá-lá-lá Elétricas Frenéticas Como mariposas Dançando em volta da luz Tchururu Ouvimos gaita Ouvimos gaita Quem conhece a gaita Já sabe quem tá chegando Július Com seu cavalo alado Trazendo o começo do dia Adeus ló-lá-lândia Adeus luz do abajur Olhe o sol Bom ju Ló-ló-lí-ló Olhe o bregue Ti-ti-ti-ti-ti-tum Era Uma Vez Faz a Zabumba, Zabumba Faz o triângulo com o Lig, Lig, Lai Lig, Lai, Lig, Lai, Lig, Lai Lig, Lai, Lig, Lai, Lig, Lai Lig, Lai, Lig, Lai, Lig, Lai Baião que é bom, Baião, Baião que é bom Anima a cantoria e faz um baile no salão Olo, 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 a vem mostrar sua alegria Olo, 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 a vem mostrar sua alegria Salve o rei que tinha apelido de lua Salve o rei que tinha apelido de lua Quem sabe quem foi? Foi Luiz Gonzaga, o Gonzagão Foi Luiz Gonzaga, o rei do Baião Olo, 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 a vem mostrar sua alegria Olo, 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 a vem mostrar sua alegria Quem canta não tem medo do escuro Não tem medo de assombração Quem canta tem o coração tranquilo Olo, 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 olo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mesmo as mais lindas melodias Soltam bolinhas barulhentas Por isso eu subo aqui na pedra pra me pentear Por uma flor no cabelo e cantar Ouvir a melodia no silêncio do ar Laiaraiaraiaraiara Laiaraiaraiaraiara Quem visita o seu palácio Não volta nunca mais Não volta nunca mais Sereia é rainha do mar E ara é senhora do rio Mistura de mistério e beleza Que se espalhou pelas águas do Brasil Laiaraiaraiaraiara Laiaraiaraiaraiara Ouvir a melodia no silêncio do Brasil Era uma vez em alto mar, um navio de piratas O capitão tinha cara de mau, era gritão Ele gritava o quê? Olho por olho, dente por dente Os marinheiros repetiam com dentes Olho por olho, dente por dente Cuidado com a gente, somos ladrões do mar E o filho do capitão também era gritão Gostava de mostrar os dentes Gostava de fazer cara de mau Gostava de mostrar os dentes Mas um dia se deu mal Fez cara de mau e todo mundo riu Um dente ficou mole, mole, mole E caiu Era noite de tempestade O mar a chacoalhar Todo navio ouviu o menino gritão gritar Dente traiçoeiro Vá pra baixo do travesseiro Já não posso mais fazer cara de mau Por isso eu quero um presente Dona Fadinha do Dente Esta noite me traga um presente Faça chuva ou faça vento Não me desaponte Que eu não aguento Gritou, deitou e dormiu A fada veio, mas ele não viu No dia seguinte O mar amanheceu mais calmo O capitão assobiava no convés E onde estava o dente, o menino banguela Achou uma caixinha bonitinha Amarrada com fitinha Adivinha o que é que tinha dentro dela Hum, hum Um papagaio que imitava galinha Que cantava, que cantava, que cantava sem parar Quem tem dente, come coisa dura Quem não tem, usa dentadura Quem tem dente, come coisa dura Quem não tem, usa dentadura Quem tem dente, come coisa dura Quem não tem, usa dentadura Com quem, com quem, com quem? Com quem? Com quem? Oi, yeah! Pum, 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 pum Pum, 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 pum Bongo, bumbongo, bongo, bumbongo, bongo, bumbongo Co-co-co-corau, a banda do Zé Pretinho Toca com Jorge Benjor, e o Júlio toca bongo Com quem? Com a banda do Cocoricó A banda do Zé Pretinho, toca com Jorge Benjor E o Júlio toca bongo Com quem? Com a banda do Cocoricó Vai, trombone! Vai, meninas! Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-corau Lago Titicaca, lago Titicaca Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-craca Lago Titicaca, lago Titicaca Co-co-co-corau, a banda do Zé Pretinho Toca com Jorge Benjor, e o Júlio toca bongo Com quem? Com a banda do Cocoricó A banda do Zé Pretinho, toca com Jorge Benjor, e o Júlio toca bongo Com quem? Com a banda do Cocoricó A banda do Zé Pretinho, toca com Jorge Benjor, e o Júlio toca bongo Com quem? Com a banda do Cocoricó Mais uma vez! A banda do Zé Pretinho, toca com Jorge Benjor, e o Júlio toca bongo Com quem? Com a banda do Cocoricó Com a banda do Zé Pretinho, toca com Jorge Benjor, e o Júlio toca bongo Com a banda do Zé Pretinho, toca com Jorge Benjor, e o Júlio toca bongo Com a banda do Zé Pretinho, toca com Jorge Benjor, e o Júlio toca bongo Com a banda do Zé Pretinho, toca com Jorge Benjor, e o Júlio toca bongo Com a banda do Zé Pretinho, toca com Jorge Benjor, e o Júlio toca bongo Com a banda do Zé Pretinho, toca com Jorge Benjor, e o Júlio toca bongo O mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si Todo mundo fala a língua de índio Tupi-guarani, Tupi-guarani E o velho cacique já dizia Tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabe Um índio andou pelo Brasil Deu nome pra tudo que ele viu Se o índio deu nome, tá dado Se o índio falou, tá falado Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado Chacoalhado, 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 chacoalhado Vamos chacoalhar, vamos chacoalhar Chacoalhado, 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 chacoalhado Que o índio vai falar Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi É tudo Tupi, Tupi-guarani Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jibóia Tu, 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 é tudo Tupi, Tupi-guarani Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré Jacaré, jacaré, quem sabe o que que é Aquele que olha de lado É ou não é? Se o índio falou, tá falado Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí Jundiaí, Burumi, Curitiba, Parati É tudo Tupi Butantã, Tremembé, Tatuapé, Tatuapé Tatuapé, Tatuapé, quem sabe o que que é Caminho do, da, do, 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 do Todo mundo tem um pouco de índio Dentro de si, dentro de si Todo mundo fala a língua de índio Tupi-guarani, Tupi-guarani Gostou? Achei demais! Ai, que lindo! Quente, frio, claro, escuro, duro, mole, doce, azedo São coisas que a gente sente Sensações, sensações Medo, raiva, solidão Amor, alegria, adoração São coisas que a gente sente Emoções, emoções O coração da gente bate mais depressa Quando a gente toma um susto Quando o nosso time avança e marca um gol Às vezes tudo para E a gente também para Bate aquele tédio Nada na TV, nada pra fazer E eu vou lá pra janela E fico olhando o pôr do sol acontecer Oh, emoções Moram dentro da gente Fazem parte da gente Como a nossa voz E as nossas canções Vem e vão como o ar Que entra no pulmão Vem e vão como o ar Que entra no pulmão Que entra no pulmão Vem e vão como o ar Que entra no pulmão O coração da gente bate mais depressa Quando a gente toma um susto Quando o nosso time avança e marca um gol Gol As vezes tudo para E a gente também para Bate aquele tédio Nada na TV, nada pra fazer E eu vou lá pra janela E fico olhando o pôr do sol acontecer Oh, emoções Moram dentro da gente Moram dentro da gente Moram dentro da gente Fazem parte da gente Ai, ai, ai Ai, ai Dançar, dançar Soltar o corpo, passar o esqueleto Deixar gole Deixar o pulso do som Sol, 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 sol E levar Paparara, paparara Paparara, paparara Paparara, paparara Forró A gente agarra o par E dança coladinho Oi, oi, oi Oi, oi, oi Mas no rock a gente dança separado E cada um pro seu lado Balançando juntinho Tutu-tutu-tutu Tutu-tutu... Tutu-tutu-tutu Tem, bem, bem, bem Baile é super bacana Tem baile do pijama Ô, ó, ó Tem baile a fantasia Ia, 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 ia Ia, ia, ia E na Bahia, o baile é na rua O trio elétrico no caminhão Vai tocando e para multidão E nas ruas de São Luís do Pará e Tinga Bonecos gigantes dançam as suas marxinhas O jucatelizou da pipoca, espantavaco e bloco da manicota No baile das debutantes, meninas muito elegantes Dançam com meninos de terno e calça, uma linda valsa Tem baile que é tudo bem escuro, maior sonzeira Solos de guitarra, sons de bateria, vozes em gritaria As luzes piscam, que maravilha As luzes piscam, que maravilha Eu deixo, vão me levar Como é lindo o baile das abelhas Que dançam pra dizer onde tem comida E o baile dos vagalumes Procurando namorada Pisca, pisca na barriga Tinga, tinga Dançar Dançar Soltar o corpo Balançar o esqueleto Chaguar Deixar o pulso do som, 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 som Me levar Deixar o pulso do som, 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 som Me levar Ba-ba-ba-ba-baila comigo Peu e já disse a Rita Lee Ba-ba-ba-ba-baila comigo Peu e já disse a Rita Lee Ua-pa-ba-baila ou a papá Ua-pa-ba-ba-ba-ba-baila ou a papá Ua-pa-baila ou a papá Vamos pessoal, todo dia a gente tem Tem, tem, tem que levantar Dá uma espreguiçada Dá uma chacoalhada E vamo lá, se dou ré, me fa, tomar café Yeah, yeah, café, café, yeah, yeah Comer, 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 comer é muito bom E pra ficar com o que forte é recomendada A vitamina animada Como é que é? Suco de laranja com pedaço de banana, de maçã, de mamão, de manga, de morango, abacaxi, xixi Liga lá, liga lá, liga o quê, liga o quê? O liquidificador, o liquidificador Tutti-frutti, tutti-frutti, vitamina de tutti-frutti Tutti-frutti, tutti-frutti, vitamina de tutti-frutti Olha o preque! Quarta-lubá, uapapá, quarta-lubá, uapapá Vamos, pessoal, todo dia a gente tem, 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 tem que levantar Dá uma espreguiçada Dá uma chacoalhada E vamo lá, se dou ré, me fa, tomar café Yeah, yeah, café, café Yeah, yeah Comer, 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 comer é muito bom E pra ficar com o muque forte é recomendada A vitamina animada Como é que é? Suco de laranja com pedaço de banana, de maçã, de mamão, de manga, de morango, abacaxi, xixi Liga lá, liga lá, liga o que, liga o que O liquidificador O liquidificador Tutti-frutti, tutti-frutti, vitamina de tutti-frutti Tutti-frutti, tutti-frutti, vitamina de tutti-frutti Olibrec Vitamina de Duchy Frutos Olibrec 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 Chove, mas como chove Paraparapá, chuva, chuvisco, chuvarada Por que chove tanto assim? Chove, mas como chove Paraparapá, chuva, chuvisco, chuvarada Por que chove tanto assim? A terra gosta da chuva E eu gosto da chuva também Ela lá e eu aqui Cocoricó, kikiriki Chove, mas como chove Paraparapá, chuva, chuvisco, chuvarada Por que chove tanto assim? Larará Quando chove A terra fica molinha A planta fica verdinha E eu fico todo molhado Com o pé na lama, meu nariz tapado Minha avó me chama, menino Vem tomar chá Vem comer bolos de cenoura Com cobertura de chocolate quente Bom, muito bom, muito mais do que bom É excelente Bom, muito bom, muito mais do que bom É excelente Ó que tarde tão bela Banana quente no forno Com açúcar e canela Chove, 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 chove Chururu 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 Oh, oh Chup, 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 chururu Paraparaparabara Paraparabarabarabara Paraparabarabara Paraparabara 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 Chove, mas como chove Paraparapá Chuva, chuvisco, chuvarada Por que que chove tanto assim Larará Quando chove A terra fica molinha A planta fica verdinha E eu fico todo molhado Com o pé na lama Meu nariz tapado Minha avó me chama, menino Vem tomar chá Vem comer bolos de cenoura Com cobertura de chocolate quente Bom, muito bom, muito mais do que bom É excelente Bom, muito bom, muito mais do que bom É excelente Ó, que tarde tão bela Banana quente no forno Com açúcar e canela Ó, que tarde tão bela Banana quente no forno Com açúcar e canela Chove, chove, chove Deixa chover Enquanto tiver bolo de cenoura A gente nem vai perceber Paraparapara Chove, chove, chove Deixa chover Com medo banana quente A gente nem vai perceber Tchururu 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 Oh, oh Tchup, 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 tchuru Quem conhece a gaita já sabe que tá acabando Júlio Júlio Tchururu Papagaio fecha o olho Cavalo para crina Vaca vai saindo e olha o co-có-có-có-có se acabando Tá acabando Tá na hora da turma para, 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 para O Júlio na gás e a bicharada no vulcão Fazendo tchau, 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 cocóricó Tchau, 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 cocóricó Tchau, 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 cocóricó Cocóricó Cocóricó